Vamos sair aqui e ver, tá quase chegando lá, chegando um veículo aí, ó, vou entrar, vou entrar, eu acho que eu já sei o que é, vamos ver, vou entrar, veículo aí, ó, o cara aproximando aí, vou pegar o velho aqui, o cara tá dentro dessa edificação nossa, parece aqui, ó, deixa eu ver. Tem um civil aqui em cima, ó, o cara, irmão, de cair, explosivo, cadê os explosivos? Deixa eu achar explosivo aí, deixa eu achar explosivo aqui, mano, RPG, tem nove kits aqui, não, pegar as granadas, deixa eu ver se tem explosivo aqui pra esse cara passar, nós destruísse. Deixa eu ver se tem explosivo, hein, vê se acha explosivo no caminhão, vê se acha explosivo no caminhão. Nada, nada. Eu vi um explosivo com alguém, deixa eu ver esse cara aqui. Granada e posição de munição de 6.5. Tem alguma coisa tirando na gente assim que sai da base aqui, Dredi. É, isso aí eu custei sair dessa base. É um jato, é um jato. Eu abati um, o outro me abateu. Vou ligar a defesa da base, peraí. Boa, boa. Está aqui nesse cara. Ah! Defesa da base ativada. Achar explosivo. Já tem um cara aqui. Tem que achar um explosivo aqui, mano. Posso que tem. O que? O que? Macuinho, sei lá. Piloto de transporte. Pega o ela aí pra gente ir lá pra turma. Eu troquei. Sai de. De piloto. Achei, achei. Um explosivo no cara. Não achei nada Não achei nada O piloto decola da outra pista Ui, ui, desce, desce, desce logo Vai arrasante, vai arrasante Porque isso aqui não tem contramedida não A granada semana ela vai rolando Igual a granada de verdade mesmo, muito doido Se você não curar, você pega na minha mochila aqui Está chegando um bicho aí, um tancão aí Uma coisa Entra, entra Ui, ui, desce Onde que ele está? Decolar Visualizou ele aí, ô Kozynski Não dá bomba de fumar É, tu manda aqui mesmo ou está lá na missão Que a missão é lá para o outro lado, né? É, tem duas missões Está ligado, piloto? Tu estás aonde, Ferreiro? Espera aí, piloto Eu estou na de resgate aqui Eu estou na de resgate E o pessoal está na missão principal Vou ficar do outro lado Tu está aqui onde o helo desceu, né? Sim, sim, sim Bom dia, senhores Bom dia Bom dia Ó, dessa rua aqui, ó Ele não vai poder vir Porque está fechado ali Ele vai vir daqui, ó Ou então de trás aqui Vou confiar na rua fechada ali Mais ou menos Vou disparar aqui para chamar ele Vai localizar, gente Olha que está estudante Lá na frente Eu acho que ele pé do caminhão Tem um lançador, hein Se você conseguir pegar ele aí Ou acontece Não tem que estar de rolagem Estou te dando cobertura aqui atrás Eu me lasquei Fui chegar junto em vocês aí Tinha uns caras que falaram Que eram aliados Cheguei do lado E o cara Tome bala em mim Ok O cara apareceu aqui por trás É o veio que está se aproximando Tem que ficar isso ligado Esse cara tem aqui no meio da rua Olha o jato inimigo aí sobrevivendo Por cima da base É quando tu decolar e tu cuidar Ele está nas tuas costas O tanque está aqui Nossa Nossa, que fia da puta Na virada da esquina É, deu um violzinho Você consegue abrir o portão? Ele estava travado O tanque está travado aqui, pessoal Onde é que a gente está? Por causa de veículo na rua Nem do dano, né? É que nós recriou a bandeira Deu um bug, espero que eu já expliquei tudo Com a treta aqui É, não estava conseguindo Entrar no plan Ia fazer a bandeira de novo Aí acabou que ninguém ficou Com o permissão da bandeira Vai ter que esperar O tanque está aqui Depois de mim aqui Deixa eu ver quem está aqui Quem está perto de mim aí Caído, ó O Kozinski aqui, ó E o Tenente Salles Depois do meu corpo aqui Na curva ele está aqui Ele está travado Porque ele não consegue andar aqui Tem uns carros aqui travando Na parte de trás Dá para pegar ele ali De tanque, né? Não tem muito o que fazer, não Se você subir na casa Você vê ele aí Nessa casa aí, ô Kozinski Kozinski, você subir Aí, ó Foi para cima de você Aí na casa, entra Está indo para os seus lados aí Nossa senhora Tanque gigante Fica parado, Kozinski Beleza Eu vou ter que dar uma saída aí Daqui a pouco eu volto aí, pessoal Valeu, valeu Beleza